Fala Alfredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? Estou eu aqui, o Bilbil Sabe, te ajudando a resolver os mistérios da genética. Então, hoje eu quero revelar para você um dos principais pontos, os mais importantes e que é dúvida de muita gente. A diferença entre dominância completa, co-dominância e dominância intermediária. Eu sei como isso dá parafuso na cabeça de muita gente. Então, preste atenção que isso aqui é infalível. Nunca mais você vai errar. Solta a vinheta. Olha para cá. Preste atenção, Alfredão. Quando eu falo de dominância completa, eu acho que isso é o mais fácil, o mais simples e é a partir daqui que eu vou começar, beleza? Dominância completa são as relações normais de dominância, quando você vê lá olhos castanhos e azuis, beleza? Então, simples aqui. Quando eu tenho um carinha, azão, azão, eu vou ter lá, por exemplo, a característica manifesta aqui, como a cor do olho dominante, castanho. Foi? Castanho. Segura até o final. Segura aí. Esse carinha aqui. Castanho. Foi ou não foi? E esse aqui, azul. Acho que aqui, nenhum mistério. Foi? No caso da cor dominância, eu vou ter aqui, por exemplo, o tipo sanguíneo A. Se eu tiver esse outro aqui, tipo B. E aqui, o tipo AB. Ah, meu bem, mas é assim o tipo sanguíneo? Não, eu só estou te mostrando qual que é o alelo aqui. Aqui seria isão A, isão A, isão B, isão B, e aqui isão A, isão B. O que eu quero é que você olhe para o heteroesgoto, beleza? E enquanto que aqui, eu teria, por exemplo, a cor vermelha, aqui a cor branca e aqui o rosa. Meu bem, eu não consigo enxergar nada de diferente, não? Então, olhe para cá, preste atenção. Eu estou te mostrando que na relação de dominância, o carinha que tem o azão manifestará sempre a sua característica quando ele estiver presente. Então, se eu tenho o azão aqui, caixanho. Se eu tenho o azão aqui, caixanho. Se não tem azinho, azinho, azul. Então, na relação de dominância, sempre que presente, o dominante manifesta a sua característica. Olha qual a dominância. Tipo A, tipo B e AB. Não existe relação de dominância entre esses caras. Quer dizer que, como se os dois fossem dominantes. Vamos pensar assim. Os dois vão manifestar a sua característica quando em heteroesgose. Se eu tenho aqui, azão, azão. Tipo A. Azinho, azinho. Tipo B. Se eu tenho os dois, A e B. Aparece. Deu para notar a diferença daqui para cá? Quer dizer que aqui, quando eu tinha o A, o azão, no caso, já determina que deve ser castanho. Aqui, o azinho também tem força. Deu para entender a parada? Se a gente fosse representar o tipo sanguíneo aqui, de fato, isão A, isão A, isão A, isão B. E aqui é o quê? Isão A, isão B. Note, desculpa, aqui é bem B. Note que aqui, o A aparece, o B aparece. Quando os dois estão juntos, não existe o A dominante. Se fosse o A dominante, aqui seria tipo A também. Note que os dois estão manifestando sua característica. E aqui, eu tenho o vermelho, vamos supor aqui, Vzão, Vzão. Eu tenho aqui o branco, Bzão, Bzão. E o heterozgoto, Vb, é rosa. Nem é vermelho, nem é branco. Note que aqui, eu criei um novo fenótipo. Então, neste caso aqui, eu crio um novo fenótipo. Então, olha o que eu quero de dica para você. Primeiro, aqui, sempre que presente, o alelo dominante manifesta sua característica. Foi ou não foi? Deu para entender? Olha a diferença aqui agora. Esse carinha. Os dois alelos irão manifestar suas características. Os dois manifestam. E aqui, qual é a diferença? O heterozgoto cria um novo fenótipo. Deu para entender a diferença? Entendeu isso? Galera, eu sei que isso aqui é pancada para muita gente. Agora, ficou molezinha para você. Por quê? O Bilbil sabe. Comenta, comenta aí. Marca você, marca amigos. Espalhe essa novidade para todo mundo. Traz a galera para a gente, para a gente ser feliz junto. Beleza? Dá o teu like, se inscreve no canal. E aqui, o Bilbil sabe. Ei, neném. E aí, neném.